É, na minha época a gente chamava isso aqui de boneco. Action figure é o nome que inventaram agora, é um nome bonito, mas na minha época era boneco. Se eu tivesse bonecos iguais a esse na minha infância, eu não ia querer mais sair de casa. Depois que a gente fica adulto, a gente fica besta com essas coisas. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, trazendo unboxing e review pra vocês. E antes de começar o vídeo, já vou pedindo pra você deixar o seu like aí, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo para os seus amigos e me ajudar a divulgar o canal, né pessoal? É conteúdo de vocês que eu consigo fazer o canal crescer e o canal atingiu 500 inscritos. É, graças a vocês o canal tá conseguindo crescer e muito obrigado, deixo o meu agradecimento pra vocês. Hoje eu tô trazendo um item um pouquinho diferente, um item que o pessoal tem pedido nos comentários dos outros vídeos. Ah Diego, faz unboxing de action figure. Ah Diego, faz unboxing de action figure. Beleza, então eu tô trazendo um action figure pra vocês aqui hoje. Eu comprei um action figure do Goku Super Saiyan Blue. Sou fã de Dragon Ball desde a época do Dragon Ball original, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, exceto o GT, que aquilo ali é uma droga. E é por isso que meu primeiro unboxing de action figure vai ser de um personagem de Dragon Ball. Pretendo fazer de outros personagens, de outros desenhos, de séries, de filmes, mas o meu primeiro eu queria que fosse realmente do Dragon Ball. Falando um pouquinho dessa compra, ela custou 45 reais e 82 centavos. Eu comprei ele no dia 14 de fevereiro de 2019 e ele chegou no dia 1º de abril de 2019, no dia da mentira. Um total de 47 dias, um tempo um pouquinho longo, mas ainda tá na faixa de um tempo aceitável. O link pra compra desse action figure, bem como o código de rastreio, vai tá aí na descrição pra vocês poderem acompanhar e de repente comprar também. E chega de enrolação e vamos desempacotar isso aqui. Vamos lá galera, desempacotando aqui meu primeiro action figure. Vamos ver se é legal. Bom, tomara que seja igual aquela foto que eu mostrei no início, né? E não venha quebrado. Vamos lá. Olha aqui, veio bem embalado, né? Primeira embalagem já foi. Opa. Bom, tá aqui, ó. Como é que tem o suporte pra ele poder ficar em pé. Olha aqui. O Goku tá com a cara um pouquinho engraçada, né? Meio cinza essa parte aqui, meio escura. Acho que faz parte do detalhe também. Esse palitinho aqui encaixa na perna do Goku, eu acho. A parte fininha encaixa embaixo. Isso. E a parte maior. E a parte maior. Tá perdendo equilíbrio isso aqui, hein? É que eu tô encaixando em um lugar certo. E aqui, encaixei no Goku. A não ser que isso realmente seja pra ficar um pouco desequilibrado. Acho que ficou melhor agora. Aqui, ó. Na câmera lateral. Mais próxima aqui, na câmera frontal. É. Bem legal. Os detalhes estão bem legais. Aqui o detalhe na roupa do... O símbolo do Whis, né? O símbolo do Whis aqui no detalhe no canto do peito. O uniforme do Goku. E o legal é que essa faixa aqui também é um pouquinho solta. Não pode puxar muito não, senão acho que quebra. Mas... Acho que a faixa poderia ser pano mesmo. Não sei. Não sei se isso ficaria legal. Mas... Até que é direitinho, pessoal. Eu não sei se foi caro, se foi barato. Eu vou começar a fazer algumas pesquisas aqui no Brasil. No Mercado Livre e outros sites. E no AliExpress também. Porque esse eu comprei no AliExpress. Pra poder ver se valeu a pena e se não valeu. Beleza? Mas tá aqui o Action Figure, pessoal. E aí, gostou do vídeo? Deixa o seu like aí. Coloca nos comentários o que você achou desse Action Figure. Dê sugestões. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e... Valeu, galera!